Olá, este é o Reconquista no Minuto. Poluição no Tejo pode originar Caixa-Bruxelas, eu também destaco esta semana no Reconquista. Há um novo fenómeno de aparecimento de algas no rio Tejo devido à poluição que pode levar o movimento pelo Tejo a apresentar uma queixa na Comissão Europeia contra os Governos de Portugal e Espanha. Nesta edição fazemos também o ponto de situação das bicicletas partilhadas em Caixa-Alberã, já nome escolhido, Minas, e também do transporte para a Soalheira, um ano depois de ter ficado sem autocarro. Esta localidade do Conselho de Fundão vai voltar a ser servida pelo autocarro de Castelo Branco, tudo depois da Câmara Municipal de Caixa-Alberã ter encontrado uma solução dentro da lei. Em Pernamacor, o Presidente António Luís Beitos foi absolvido no caso da Estrada da Malcata e destaque também para uma fotografia nesta edição que mostra Raul Matias, o carismático Beirão que foi ídolo das estradas, tocou no coração dos seguidores da Volta à Espanha em bicicleta.